Seguinte, humanos e humanas, esse é um vídeo um pouco diferente nesse canal e vamos discutir a minha belíssima rotina de skincare que eu demorei alguns anos para perfeiçoar e que com certeza não está pronta mas esse é um assunto que eu gosto muito, eu adoro entender sobre a minha pele entender os produtos que podem fazer bem para ela e eu demorei alguns anos para entender certas questões de acne, aprendizados coisas que eu gostaria de ter entendido antes sobre a minha pele e que talvez faça sentido para alguém, que talvez alguém olhe e fale putz, se pode que isso também aplique para mim deixando aqui um grande disclaimer nesse vídeo que eu não sou formada especialista esteticista, dermatologista, médica, qualquer variante disso eu tenho uma pele meio complexa, vamos dizer dessa forma porque ao mesmo tempo que ela é meio seca, ela é oleosa na testa e eu tenho uma tendência à acne então produtos muito abrasivos não constam então eu demorei um tempão para entender que muito da minha vermelhidão e das minhas espinhas eram causadas na verdade por uma deficiência de barreira cutânea e eu não sei se alguém mais já experienciou isso na vida mas eu tomei o Rakuten muitos anos atrás eu tinha uma acne moderada, vamos dizer dessa forma ela não era um caso super grave, ela também não era um caso levíssimo mas uma questão sobre a minha pele é que ela mancha muito fácil e eu fico com pigmentação por tipo meses, semanas tipo assim, é um absurdo então chegou esse momento de eu tomar o Rakuten e seguir minha vida e deu tudo certo, o tratamento, 10 de 10 nunca mais tive que lidar com aquelas espinhas, sabe? que fica tipo na décima camada da sua pele, gigantes, vermelhas enfim, nunca mais lidei com isso todavia eu comecei a experienciar uma leve vermelhidão e irritação nas bochechas que foi confundida com rosácea algumas vezes e que começou a gerar espinhas e aí eu entendi, depois de muito tempo que essa irritação na minha pele era um pouco de um déficit de uma barreira cutânea danificada porque o Rakuten resseca muito a sua pele modifica aí um pouco a natureza por muito tempo eu fiquei tratando minha pele como uma pele acneica uma pele oleosa e meio que ela não é exatamente isso mas ela também não é aquela pele que nunca vai ter espinha porque é tão seca, sabe o que eu estou dizendo? enfim, dito isso, a sua gata aperfeiçoou o seu skincare e agora eu vim compartilhar com vocês eu tenho alguns produtos-chave que eu uso não todos os dias, mas eles estão aí quase todos os dias da minha vida primeira coisa que eu faço eu lavo sim o meu rosto todo dia de manhã eu tenho utilizado esse sabonete aqui da Itatipur e eu gosto muito dele ele é muito levinho apesar de não ser o mais barato que tem aí no mercado eu uso literalmente menos de uma gota e ele rende o rosto inteiro então, de manhã eu lavo meu rosto com ele eu sei que não é necessário para todo mundo lavar o rosto mas eu sinto que se eu não lavo principalmente na testa e na zona do nariz e bochecha eu fico muito oleosa e me dá espinhas depois eu passo um tônico com ácido salicílico da Nivea que não é dos mais abrasivos e eu passo bem onde eu tenho tipo as manchinhas e algumas acne e espinhas dando um grau e eu demorei muito para entender que menos é mais não só eu demorei para entender mas assim, eu demorei para entender e minha pele falou graças a Deus essa garota entendeu que não precisa tacar 15 mil químicos para ter a sua pele saudável dito isso, vai parecer que eu tenho 15 mil químicos aqui mas todos eles têm uma função na minha vida se eu estou com a pele muito acneica ou que eu vejo que está nascendo muitas micro espinhas eu começo o meu lindo skincare com o Azelan ele é um ácido muito fraco e ele é um ácido de uso contínuo assim como todos os ácidos então ele não é uma parada que você vai passar tipo um dia e sua espinha vai secar tipo é uma parada que você tem que constantemente estar passando o Azelan e confesso que eu demorei para me adaptar a primeira vez que eu passei eu achei que minha pele ia ter uma reação horrorosa mas ela amou e ela ficou tipo assim obrigada Alice por tratar depois que ele seca eu venho com 2 a 3 hidratantes eu uso algumas camadas de hidratação no meu dia a dia minha pele fica ressecada muito fácil tipo eu entrei num lugar com ar-condicionado esquece todo o vício, todo o brilho, toda a saúde de viver da minha pele vai com Deus tipo assim, ela fala foda-se aqui você não vai ter água na tua cutis esse daqui da Profuse é um hidratante suavizante anti-irritação, anti-vermelhidão com probiótico eu juro por Deus esse hidratante aqui não é dos mais baratos eu acho que proporcionalmente ele é meio caro pelo que ele rende não vou mentir apesar de eu tipo assim colocar ele ali no pódio dos melhores hidratantes que eu já usei ele é meio caro ele vem 50mg ele custa uns 87 reais e a questão é o seguinte ele não dura muito tempo porque ele é muito bom pra quem tem pele oleosa tipo assim, aquela pele que pinga óleo porque ele é a coisa mais seca que você vai passar na sua pele ele vai hidratar ele vai nutrir ele vai tirar toda a vermelhidão mas ele não vai dar aquela sensação de toque hidratado acho que essa é a coisa mais importante então pra quem tem a pele talvez muito oleosa e acneica vai tipo assim, amar esse produto porque vai passar só um pouquinho e vai render mas se você é tipo uma gata que nem eu que não sente que a pele hidrata muito você vai ter que beber esse tubo e beber esse tubo fica meio caro em seguida eu venho com o Nutrell B5 que é sim um hidratante bem mais grosso bem mais oleoso ele tem perfume perfume não é a palavra certa mas eu não sou da área então vocês sabem do que eu tô dizendo que não me dá alergia tipo assim, não me deu nenhum tipo de reação ele tem meio que a mesma funça do Cicaplast então você pode usar dessas maneiras pra reparar a pele em cima de áreas irritadas na boca, nos olhos pele ressecada só que ele é um pouco mais oleoso porém a minha pele ama esse produto aqui e aí que começa a tour de eu entrei pra seita da Radalabo como e por que eu comecei a usar esse produto aqui eu queria um hidratante que primeiro de tudo rendesse e que eu não precisasse comprar a cada dois meses e eu queria um hidratante que também desse um glow tipo um viço na pele e neste momento eu gostaria de falar que tudo que eu vi na internet era mentira mas é tudo verdade esse hidratante é bom neste nível embaixo dos olhos ele dá uma hidratada absurda antes da maquiagem ele deixa sim um glow na pele mas não deixa aquele glow oleoso sabe? com cara de oleosidade ele deixa um glow com cara de saúde com cara de a sua pele tem uma cutis saudável sabe? e eu só tenho elogios pra falar desse produto por hora depois eu venho com o peptídeo da Itatipur e eu passo ele só na área dos olhos pra dar uma hidratada nas minhas linhas finas antes da maquiagem então eu gosto muito dele e é claro que não poderia faltar um belíssimo protetor solar eu também entrei mais uma vez pra seita dos produtos de skincare japonesa e esse daqui da Skin Aqua pra quem tem acne eu tô falando sério ele é um protetor solar químico e não físico quer dizer que ele não é feito de óxido de zinco um protetor de óxido de zinco seria esse daqui da Salvo seria um protetor físico e esse daqui é um protetor químico esse daqui cria uma camada na sua pele que fisicamente reflete UVA, UVB e não deixa o sol entrar e estragar a sua pele esse daqui é uma reação química que quando o sol encosta na sua pele ele produz uma parada que não permite que entre ainda não acabei se minha pele está tendo uma crise acneica eu vou com esse sérum anti acne da Salve de ácido salicílico a 2% e já passei ele de milhares maneiras de tacar no rosto inteiro de ir só pontualmente onde eu preciso hoje em dia eu vou só pontualmente onde eu preciso com ele eu não passo no rosto inteiro só vou passar numa região inteira se a região inteira está caótica então se eu tenho várias espinhas acontecendo na minha testa passo isso tudo basicamente é isso que eu uso no meu dia a dia às vezes eu uso todos ao mesmo tempo às vezes eu só uso três do que está aqui exposto para vocês eu sempre dou uma analisada na minha pele tipo do que ela está precisando o que eu acho que eu estou necessitando neste momento e ontem eu passei retinol antes de dormir isso é um outro vídeo que eu posso fazer tipo skincare noturna tento passar retinol um dia sim e um dia não tem vezes que eu passo todos os dias eu vou sentindo como minha pele vai reagindo e demonstrando efeitos no dia anterior dito isso eu estou com um pouquinho de irritação e vermelhidão aqui mas eu não acho que é espinha eu acho que é mais uma questão de barreira contânea porque o retinol é um produto bem forte mas que curiosamente não me dá nenhum tipo de reação muito séria então começando de uma forma tradicional dessa vez eu vou começar com a nutrel eu coloco uma gotinha tipo assim uma ervilha agora chegou o grande momento de Radalabo e eu realmente aplico só 3 gotinhas porque ele rende horrores e eu aplico também dando algumas micro batidinhas no meu rosto é assim que eu aplico praticamente tudo que vocês vão ver aqui depois que ele já secou eu venho com um belíssimo peptídeo dá uma gotinha embaixo da área dos olhos é tudo que você precisa pra tua maquiagem não ficar toda vincada juro pra vocês se sobra um pouco de produto eu aproveito e passo aqui na área do bigode chinês nesse meio tempo é onde eu hidrato meus lábios e nesse momento eu tô usando esse daqui da Nivea que é com ácido hialurônico e eu tô gostando bastante eu passo ele e depois o Divo B5 e realmente assim essa combinação vai hidratar muito os lábios até tudo ficar pronto pra gente fazer maquiagem agora a coisa mais importante de qualquer passo de skincare é protetor solar chegou o grande momento de skin aqua brilhar Divo perfeito e como vocês viram eu também gosto de passar dando e como vocês viram eu também gosto de passar dando umas leves batidinhas depois que eu espalho bem no rosto todo e é isso gente esse basicamente é o meu skincare do dia a dia como vocês sabem tem algumas alterações dependendo do status da minha pele mas eu gosto muito fica com esse glow que vocês podem ver bem tipo fresco eu gosto da pele um pouco mais brilhantezinha tem gente que não gosta compreendo entendo respeito mas acho que eu tenho tanto trauma da pele seca do Rakuten que eu preciso sentir a minha pele tipo assim com água sabe enfim é isso gente espero que vocês tenham gostado e até mais